Boa noite, pessoal. Estou aqui com a Gina. Tem o resgate da cachorrinha de hoje, seus filhotes. Ela vai contar um pouquinho melhor da história. Por quê? Ela era uma cachorra risca, né? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, essa cachorra apareceu em casa, né? Na casa da minha mãe. Entrou no quintal. E assim, como ela não ia embora, a minha mãe... Tá, vamos ficar com ela. Arrumamos um cantinho pra ela, mas... Quando a gente foi cá, estava chorando, ela acabou mordendo a minha mãe. Aí a minha mãe acabou de ficar muito nervosa com a situação. Só que a gente não sabia que ela estava esperando o filhotinho. E fazemos dois, três dias que os filhotinhos nascerem, aí a situação foi orou. E daí ela dominou a garagem, o quintal inteiro, e a gente não conseguia sair, não conseguia ajudar ela. E não conseguia ver os filhotes, quantos eram, o que estava acontecendo. E aí a sua irmã, o pessoal, né? Da ONG, eu não sei nem como agradecer. Nós agradecemos, então tá com a confiança em nosso trabalho. Então, nós vamos levá-la agora, tanto a cachorrinha como os filhotes. São seis. Mostra pra vocês, ela já está aqui dentro. Já está mais calma. Então, olha lá, ficou nervosa esse período, por conta de ter tido os filhotes. Vou mostrar pra vocês, aqui comigo tem três. Mais três pequenos. Então, peço mais uma vez que vocês compartilhem os nossos vídeos. Contribuam conosco nos semáforos. E também através do nosso carnê de apadreamento mensal. Entrem em contato conosco. E também a você, que se recebe sempre retrato em nosso grupo. Venha fazer parte dos voluntários da ONG Arca da Fé. Entrem em contato conosco. E venham fazer parte, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por confiar o nosso trabalho. E, mais uma vez, pessoal, qualquer tipo de informação. Nós temos recebido muitos pedidos de informação a respeito de maus-tratos. A respeito de vários problemas. Entrem em contato conosco. Isso é um prazer esclarecer todas as dúvidas de vocês. Obrigada.